E fala galera, aqui é Alvene e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo vou mostrar pra vocês o novo passe de Elite de graça completo, vou mostrar todos os itens aqui pra vocês. Agora é oficial, tá galera? Até a Garena mostrou uma imagem com o passe de Elite, com as skins, então já dá pra saber qual que é, né? Que é aquele tema de Cowboy galera, então eu esperei porque tava uma confusão, né? Tinha dois passes vazados e um era de Outubro, outro era de Setembro e falaram que o de Cowboy era de Outubro, só que eu tava achando mesmo que o de Cowboy ia ser de Setembro e era mesmo porque, né, Outubro, aquelas skins que vazaram lá do outro passe, tá mais pra Outubro porque o Outubro é Halloween e aquelas skins tá mais pra Halloween, então, e foi mesmo, né galera? Talvez seja mesmo aquele passe lá pro Halloween, mas vou mostrar o passe oficial de Setembro que todo mundo vai ganhar de graça, todo mundo mesmo, não é só o Brasil, não é só outros países, é todos os países aí que tem o Free Fire, tá? Então vou mostrar agora pra vocês. Mas antes eu vou olhar aqui rapidinho no Free Fire e Mania falando do passe grátis, tá? Antes de mostrar os itens aqui pra vocês, tá bom? Então aqui, grátis, passe de Elite de Setembro, Cowboys. Então tá aqui a imagem, né, que a Garena já colocou, então, essa imagem aí que dá pra ver os dois aí e eu vou ler aqui pra vocês. Grátis, passe de Elite, né, de Setembro, Cowboys. Olá, Maníacos, ótimas notícias para os fãs de Free Fire. Os fãs do Free Fire, o novo passe de Elite de Setembro será grátis. Seja um Maníaco de verdade e compartilhe essa notícia tão esperada com todo mundo. A Garena é gente boa. E é isso mesmo, a Garena acabou de confirmar e vale pra todos os servidores, incluindo o brasileiro. O novo passe de Elite de Setembro será o passe de Elite dos Cowboys, com as skins Vento Oeste Feminina e a skin masculina chamada Regra de Ouro. Veja mais, né, aqui, vocês pediram, vocês conseguiram. Como um sinal de apreço a todos os nossos jogadores do Free Fire, estaremos a desbloquear o próximo passe de Elite de graça para todos. Obrigado por todo o seu apoio a nós ao longo dos anos, há muito mais anos incríveis juntos, entre os dias 28 de Agosto e 10 de Setembro, para resgatar o seu passe de Elite gratuito. Aguarde a continuação em 29 de Agosto. Então, galera, esse é o pronunciamento da Garena sobre o passe de Elite, né, eu acho que, eu não sei que servidor aqui falou tudo isso, né, mas eu acho que não foi o brasileiro, né, não sei se foi o brasileiro que escreveu isso. Mas tá falando aqui do passe de graça, de graça, então vocês vão estar entrando no dia 28 de Agosto e 10 de Setembro, até 10 de Setembro, né, eu acho, para conseguir o passe de graça. Então, totalmente de graça, a Garena tá sendo gente boa mesmo agora, não só do Brasil, mas de todo mundo aqui, então tá muito top mesmo, né, galera. Comenta aí se o passe de Elite deveria vir de graça, né, mas, assim, se você comentar que não é a sua opinião, mas eu achei até legal, porque aí as pessoas que nunca tiveram passe de Elite podem testar. Bom, eu comprei o meu passe de Elite na loja Misteriosa, porque, né, eu não tenho tanto diamante assim para comprar passe de Elite. E agora vai vir de graça, então vai ser incrível, assim, para mim e para muitos outros jogadores, né, então o meu primeiro passe foi o de agora, que tá agora, de Agosto, e agora o de Setembro vamos ganhar de graça, então é muito legal para mim e para todos, né. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês o passe de Elite, tá, lembrando que os créditos é o FreeFireNews.com, que vazou esse passe, tá, galera. Então, vou mostrar depois de um tempo, né, tinha gente já perguntando qual é o passe, né, o próximo passe, talvez você aí já saiba que é meu inscrito, mas vou mostrar mesmo assim aqui para vocês, perto da data, né, do passe de Elite. Mas antes, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. E agora sim vou mostrar o passe para vocês e tchau, galera, eu já vou, eu vou deixar até uma música aí para vocês escutarem enquanto estão vendo aí o passe, tá, então tchau, galera, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.